Deus, agai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso morte. Amém. Maria, Mãe de Deus, agai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso morte. Amém. Filho e Espírito Santo, agora e no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Trabalha-nos a amostra pelo céu. Socorrei principalmente as que mais pesarem vossa misericórdia. rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso morte. Amém. Confio em Teu poder e em Tua bondade. Em Ti confio com viralidade. Confio cegamente em toda situação. Amém. No Teu Filho, na Tua proteção. Amém. Amém. Ponte e Besso, nasceu a missão dos homens do terço. O primeiro homem, o santo varão, o bem amado se chama João. Ó mãe, Rainha do Santo Rosário, e admirável pune do santuário. O mundo sem fé, a dor se consome, ajude-se mundo com o terço dos homens. Santo e caro seja o vosso nome, venha a nós e o vosso rei, seja feito a vossa vontade, assim na terra e no céu. O povo nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tinha pedido. Não deixeis cair a hidratação, mas livra-nos do mal. A alma é Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós em casa e velhas, e bendita o fundo do vosso ventre e azul. Santa Maria, Mãe de Deus, pagai por nós pecadores, agora e na hora de nosso morte, amém. A alma é Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós em casa e velhas, e bendita o fundo do vosso ventre e azul. Santa Maria, Mãe de Deus, pagai por nós pecadores, agora e na hora de nosso morte, amém. A alma é Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós em casa e velhas, e bendita o fundo do vosso ventre e azul. Santa Maria, Mãe de Deus, pagai por nós pecadores, agora e na hora de nosso morte, amém. A alma é Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós em casa e velhas, e bendita o fundo do vosso ventre e azul. Santa Maria, Mãe de Deus, pagai por nós pecadores, agora e na hora de nosso morte, amém. A alma é Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós em casa e velhas, e bendita o fundo do vosso ventre e azul. A alma é Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós em casa e velhas, e bendita o fundo do vosso ventre e azul. A alma é Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós em casa e velhas, e bendita o fundo do vosso ventre e azul. A alma é Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós em casa e velhas, e bendita o fundo do vosso ventre e azul. A alma é Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós em casa e velhas, e bendita o fundo do vosso ventre e azul. A alma é Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós em casa e velhas, e bendita o fundo do vosso ventre e azul. A alma é Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós em casa e velhas, e bendita o fundo do vosso ventre e azul. A alma é Maria, e bendita sois vós em casa e velhas, e bendita o fundo do vosso ventre e azul. a amostra para o céu, socorrei principalmente as que mais precisaram da vossa misericórdia, vagai por nós e abençoei as famílias do mundo inteiro, amém. Confio em teu poder e tua bondade, em ti confio, confio na unidade, confio cegamente em toda a situação, mano, amém, confio em tua proteção, amém. Dente de tua ternura, as mãos que o levam são nossas, são duras, o homem rezando se torna menino, coge buga do mundo destino, mãe e rainha do santo rosário, e admirável Mãe do santo ar, o mundo sem fé, na dor se consome, ajuda este mundo com o texto dos homens. O vosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos que eles tinham pedido, nos deixeis cair a tentação, a livrar-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, vagai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, vagai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, vagai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, vagai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, vagai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, vagai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, vagai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, vagai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, vagai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nosso morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nosso morte, amém Como era do princípio, agora e sempre, amém Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo de fé Levai as almas todas para o céu Socorrei principalmente as que mais precisaram da vossa misericórdia Rogai por nós e abençoe as famílias do mundo inteiro, amém Confio em teu poder e em tua bondade E em ti confio com filialidade Confio cegamente em toda situação Mãe, no teu filho e na tua proteção Amém O texto tem contas e é meditado Mas tu, Mãe, não contas o nosso pecado O que dá a todos o texto é do povo Queres que o homem seja homem novo Mãe, rainha O Senhor é o santo D'orado 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 E o santo D'orado O mundo sem fé Na dor se consome Ajude esse mundo O contexto dos Dovens Amém. 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 agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, perdoai-nos, tua bondade. Te confio com filialidade. Fio cegamente em toda situação. Mãe do teu filho, tua proteção. Amém. 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 Santa Maria, do nosso tempo, nos serviço de ter interessado a vida dos todos hábitos a receber as glórias de Deus. Como estou defendendo a vida em seus diferentes estados, Pai nosso que está no céu, santo que está no céu, venha a nossa vida, seja feita a nossa vontade e santa gravação. Por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos e o seu pedido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto e as suas vozes atrasadas. Santa Maria, Mãe de Deus, atrai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto e as suas vozes atrasadas. E medita o fruto do nosso desejo. Santa Maria, Mãe de Deus, atrai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto e as suas vozes atrasadas. E medita o fruto do nosso desejo. Santa Maria, Mãe de Deus, atrai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto e as suas vozes atrasadas. E medita o fruto do nosso desejo. Santa Maria, Mãe de Deus, atrai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto e as suas vozes atrasadas. E medita o fruto do nosso desejo. Santa Maria, Mãe de Deus, atrai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto e as suas vozes atrasadas. E medita o fruto do nosso desejo. Santa Maria, Mãe de Deus, atrai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto e as suas vozes atrasadas. E medita o fruto do nosso desejo. Santa Maria, Mãe de Deus, atrai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto e as suas vozes atrasadas. E medita o fruto do nosso desejo. Santa Maria, Mãe de Deus, atrai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto e as suas vozes atrasadas. E medita o fruto do nosso desejo. Santa Maria, Mãe de Deus, atrai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ele vai alçar uma estrada para o céu. Principalmente a gente que mais visada a vossa misericórdia. Mãe, Mãe, vencedor de Deus, Mãe de Deus, rogai por nós e abençoar as famílias do mundo inteiro. Amém. Confio em Teu poder e Tua bondade. Te confio com filialidade. Segamente em toda situação. Mãe, no Teu Filho e Tua proteção. Amém. 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 Levitamos soberana Rainha, e os benefícios que todos os dias recebemos as mãos liberais. Diga-nos agora e para sempre. Tomar debaixo do vosso poderoso amparo, e para amar e vos louvar, saudamos com a Sabe Rainha. Sabe Rainha, Mãe Misericórdia, vira do sur a esperança nossa, salve. A voz para Damos, justificada e filha de Eva. Nós esperamos gemendo e chorando, mas de lágrimas. É a voz desfogada nossa, e estes vossos olhos misericórdiosos devolveram. Depois de este esterro, nos sábios jesuízes, e de Deus é o fruto do vosso ventre, ó cremente e verdosa, ó nossa servida de Maria. Agora é por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das mulheres de Cristo. Amém. Os cristãos ouvindo, os cristãos atendendo, 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 O que é bom nós? Perdoai-nos, Senhor. Perdoai-nos, Senhor. Desde piedade de nós. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 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 Amém.